Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 20 de julho. O presidente em exercício, Michel Temer, tem várias reuniões previstas para hoje. Vamos falar ao vivo com Paola De Hort, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paola, bom dia. Bom dia, Renata. O presidente em exercício, Michel Temer, tem uma série de compromissos hoje aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco, às 9h30, ele recebe o deputado Danilo Forte e logo depois, às 10h, ele se reúne com o presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau, Johan Peter. Às 10h, ele recebe o presidente executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, e às 11h, ele sanciona a lei que concede o título de Capital Nacional dos Botos Pescadores à cidade de Laguna, em Santa Catarina. Essa cerimônia também acontece aqui no Palácio do Planalto. À tarde, às 15h, o presidente recebe o presidente do sindicato da Associação da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, Joseph Curri. E ontem à noite, o presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com os presidentes da Câmara e do Senado no Palácio do Jaburu. Eles falaram sobre a colaboração entre os poderes para a superação da crise econômica. O presidente em exercício, Michel Temer, convidou para um jantar aqui no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Renan Calheiros. Eles traçaram uma estratégia para a votação de projetos estratégicos do governo federal neste segundo semestre no Congresso Nacional, já que nos próximos meses o Congresso tende a ficar um pouco mais esvaziado. Primeiro por conta das Olimpíadas do Rio de Janeiro no mês que vem e depois, principalmente, por conta das eleições municipais, quando boa parte dos parlamentares voltam às suas bases para participar do processo eleitoral. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que a meta é concentrar as votações em três dias durante cada semana. Cada um tem que fazer um sacrifício. Acho que vai ter semana que a gente vai conseguir organizar a pauta em três dias. Quando chegar mais perto da eleição, talvez dois dias. O importante é que a gente possa produzir, ter uma pauta consensuada entre governo, oposição, entre Câmara e Senado. E acho que cada um tem que entender que o momento do Brasil hoje é diferente do que foi há dois, quatro, seis anos atrás. Nós vivemos uma crise profunda e precisamos ajudar o Brasil a superar esse momento. Entre os projetos considerados estratégicos pelo governo federal no Congresso Nacional, estão quatro. O que estabelece a renegociação da dívida dos Estados com a União e prorroga os pagamentos por mais 20 anos. O que desobriga a Petrobras de ser a operadora única dos postos de petróleo do pré-sal com participação mínima de 30%. E a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo como limite a inflação do ano anterior. A Comissão Mista de Orçamento também precisa finalizar a análise do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O texto base já foi aprovado, mas ainda faltam os destaques. Depois, a LDO precisa ser aprovada numa sessão conjunta entre deputados e senadores no Congresso Nacional. O país vive esse bom momento. Acho que isso tranquiliza a sociedade, que cobrou bastante que isso acontecesse. É um bom relacionamento entre a Câmara e o Senado e o próprio governo. Isso cria um clima para que nós possamos surpreender afinidades e estabelecer uma pauta a partir da posição dos partidos políticos. E ontem também, Michel Temer recebeu representantes do SESI, o Serviço Social da Indústria, e se reuniu com ministros do Núcleo Econômico do governo. Durante o encontro com o Conselho Nacional do SESI, foram discutidos o cenário econômico atual e problemas do setor. Também foi declarado apoio às medidas que o governo tem tomado, destacando que é preciso que essas iniciativas sejam aprovadas logo pelo Congresso. Os representantes do Serviço Social da Indústria apoiaram ainda as reformas trabalhista e tributária, consideradas importantes para a retomada do crescimento do país. Depois da reunião, o presidente em exercício recebeu ministros do Núcleo Econômico do governo, que inclui os ministérios da Fazenda, da Agricultura e das Relações Exteriores. Eles apresentaram números da economia brasileira. Um novo encontro do núcleo será realizado daqui a duas semanas. A Casa Civil divulgou uma nota em que afirma que o governo francês esclareceu ao Brasil não ser verdadeira a informação de que um brasileiro supostamente vinculado ao Estado Islâmico estaria planejando um atentado contra a delegação francesa durante os Jogos Rio 2016. Segundo a nota, o diretor de inteligência militar da França explicou que a informação foi analisada pelas agências francesas em cooperação com órgãos de inteligência de diversos países, inclusive do Brasil. A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, informa que todas as ameaças relacionadas aos Jogos Rio 2016 estão sendo minuciosamente apuradas. Em comunicado oficial, a agência reforça que o trabalho de monitoramento vem sendo realizado de forma integrada pelas unidades especializadas de enfrentamento ao terrorismo. E o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Logo depois, ele falou com os jornalistas e voltou a dizer que o Brasil está preparado para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quem tem a capacidade, quem tem a tecnologia, quem vem usando todos os métodos, absolutamente todos os métodos mais modernos de inteligência, de rastreamento, são as autoridades brasileiras. Nós temos todos esses métodos, estamos em troca, uma troca direta com as autoridades dos Estados Unidos, em virtude do último atentado nos Estados Unidos, com as autoridades da França, estamos com troca de informações. Então a população pode ficar absolutamente tranquila, que tudo o que é possível em termos de inteligência, de monitoramento, de rastreamento, tudo o que é possível e existente está sendo feito no Brasil. O ministro da Justiça também defendeu a criação de uma lei que estabeleça parâmetros para decisões judiciais que determinem o bloqueio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Nós acabamos ficando nos dois opostos. De um lado, o não fornecimento de informações por parte daqueles que detêm informações absolutamente necessárias, inclusive, para o combate ao crime organizado. E do outro lado, quando há necessidade de algum bloqueio, um bloqueio que prejudica milhões de pessoas. Então, nós temos que regulamentar isso. Estamos no Ministério elaborando um projeto para que haja um meio termo nisso, no sentido de que a empresa detentora das informações deve ter uma sede no Brasil que permita tecnologicamente que ela forneça as informações brasileiras. Os governos do Brasil e da Argentina manifestaram a intenção de reforçar a parceria para a construção de usinas nucleares e para o abastecimento de substâncias usadas na medicina nuclear. Em nota conjunta divulgada pelos dois países, o presidente em exercício Michel Temer e o presidente da Argentina Maurício Macri reforçaram ainda a necessidade de os dois países buscarem o desarmamento nuclear e a não proliferação do uso dessa tecnologia como arma. Bom, nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.